Quem tá solteiro, bota a mão pra cima Só quem tá solteiro Será que tá solteiro mesmo? As mulheres solteiras, bota a mão pra cima As mulheres solteiras Os homens solteiros, cadê? Geral que tá solteiro, geral, geral, geral Quem tá casado, fica em casa Aí o solteiro Oi, 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 tchau 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 Oi, tchau Tchau pra quem namora Tchau Tchau Segurando, segurando Quem tá casado, fica em casa Aí o solteiro Oi, oi, oi Tchau 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 Eu tô no pai, eu tô Tchau 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 Tch Tchau 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 Vamos embora Vamos embora Rua!